Olha só, campeão mundial do revezamento 4 por 100, o velocista Rodrigo Nascimento, que é aqui de Itajaí, tá embarcando para os Estados Unidos da América. O objetivo é seguir na luta pelo sonhado índice olímpico. Fala aí, Rodrigo. Fala, Marcelo. Tudo bom? Então, tô embarcando hoje para os Estados Unidos. A gente tá indo pra lá com o objetivo novamente de voltar a sonhar com o índice olímpico, com a Olimpíada. Então, a gente tá indo pra lá porque o Brasil, querendo ou não, regrediu um pouco na pandemia. A gente tá com os centros de treinamento fechados, a gente ia ter que voltar a treinar em parque. Se tivesse parque pra treinar, então ia ficar um pouco meio complicado. Lá tá um pouco normal, mas normalizado, na verdade. Já saiu um pouco da vacina pra muitas pessoas, então a gente vai poder dar continuidade lá aos nossos treinamentos. Lá vão participar de algumas competições. Vamos ter como objetivo também o Mundial de Revisamento, que a gente vai ir pra Polônia em maio pra defender nosso título. Então, a gente vai fazer uma preparação lá pra... Se a gente ficasse aqui, provavelmente isso não ia acontecer, a gente não ia conseguir dar continuidade nisso. A gente ia regredir comparado aos outros países que estariam treinando, estariam focados na Olimpíada, no Mundial, em várias competições. A gente estaria treinando na pista, na pista não, né? Na verdade, no parque, no campo, na rua, completamente fora do nosso padrão de rendimento. Então, a gente tá embarcando hoje, voltando a sonhar, voltando a ter esse sonho, voltando a ter essa tranquilidade. Preocupado, óbvio, com as familiares que vão ficar aqui, mas a gente vai orando, vai torcer pra que o Brasil coloque as coisas nos lugares e tenha andamento a nossa vacina. Beleza? Fica comigo, espero a torcida de vocês. Um grande abraço. Valeu! Valeu, Rodrigo. Sucesso nessa jornada e que realmente a pandemia, né? Permita que os Jogos Olímpicos aconteçam lá em Tóquio no mês de julho. Agora vamos falar de futebol, de Marcílio Dias e chega de mistério, porque o marinheiro divulgou agora há pouco o vídeo de lançamento da camisa número 2 para a temporada. Mostra aí. Em azul marinho, predominando a nova camisa, tem pequenos detalhes que criam uma textura que simula, Caleb Moreno, as ondas sonoras criadas pela torcida nas arquibancadas do Gigantão das Avenidas. A nova camisa que tá aí com o Luan, que é aqui de Itajaí, aliás, o Luan de Navegantes, e o Luiz Renan, que é aqui de Itajaí, como modelos, já vai estar à venda a partir de amanhã na Convés do Marinheiro, a loja do clube que fica na Avenida 7 de Setembro. A camisa que chega à disposição para o torcedor na data, no dia em que o marinheiro completa 102 anos de fundação, no dia 17 de março de 1919. Tá aí essa camisa, não deixa de ser, né, comemorativa ao aniversário do marinheiro, 102 anos de história. E como sempre, o marketing, o departamento de comunicação do Marcílio Dias, explorando muito bem a nossa região e fazendo mais uma produção bem caprichada.